Israel, e logo logo será você que também vai estar aqui conosco nessa caminhada bíblica, histórica que traz para cada um de nós um fortalecimento espiritual. E na frente a nossa guia, agora vamos, estamos aqui na Museu da Via Dolorosa e vamos agora, gente, da Fortaleza Antônio, de onde saímos e agora vamos até o nosso, vamos almoçar então lá no Ramar de Raquel. Aqui é a nossa amiga Dona Aparecida, segurando a plaquinha da VPE Turismo para identificar aqui o grupo, o nosso caminho. Então, descendo mais uma vez, e realmente são muitos lugares aqui para você conhecer. Não perca tempo não, vem com a VPI, vem conhecer a Terra Santa porque a maior viagem da sua vida é aqui. Viaje conosco!